Melancia que são doce, tem o mel na sua boca Eu cortei o pedaço, ela lançou na bolsa Eu corto o pedaço, eu lanço na bolsa Pedaço pra tu, eu corto o pedaço Ela lança na bolsa, ela lança na bolsa Pedaço pra tu, vem provar Vem provar, vem provar Vem provar, vem provar Vem provar, vem provar Pega a visão não Alopeirinha, alopeirinha, que eu trouxe pra você Da maçãzinha, maçãzinha, que eu trouxe pra você Olho mamão, bombom, te fazendo enlouquecer Olho mamão, bombom, te fazendo enlouquecer Alopeirinha, alopeirinha, que eu trouxe pra você Da maçãzinha, maçãzinha, que eu trouxe pra você Olho mamão, bombom, te fazendo enlouquecer Olho mamão, bombom, te fazendo enlouquecer Alopeirinha, alopeirinha, que eu trouxe pra você Da maçãzinha, maçãzinha, que eu trouxe pra você Olho mamão, bombom, te fazendo enlouquecer Olho mamão, bombom, te fazendo enlouquecer Corta o samurai, ó o samurai, ó o samurai garotão, ó lá E não pode ver sangue nenhum Melancias que são doces, tem o mel na sua bola Eu cortei o pedaço, ela lançou na bolsa Eu corto o pedaço, ela lança na bolsa Pedaço pra tudo, eu corto o pedaço Ela lança na bolsa, ela lança na bolsa Pedaço pra tudo, vem provar Vem provar, vem provar Vem provar, vem provar Vem provar, ó o samurai, ó o samurai, ó o samurai, ó o samurai garotão E não pode ver sangue nenhum Melancias que são doces, tem o mel na sua bola Eu cortei o pedaço, ela lançou na bolsa Eu corto o pedaço, ela lança na bolsa Pedaço pra tudo, eu corto o pedaço Ela lança na bolsa, ela lança na bolsa Pedaço pra tudo, vem provar Vem provar, vem provar Vem provar, ia 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 Vem provar, vem provar Vem provar, ia 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 Pega a visão nova Ô luxo Alopeirinha, alopeirinha Que eu trouxe pra você Da maçãzinha, maçãzinha Que eu trouxe pra você Olha o mamão bombom Te fazendo enlouquecer Olha o mamão bombom Te fazendo enlouquecer Alopeirinha, alopeirinha, que eu trouxe pra você A maçãzinha, maçãzinha, que eu trouxe pra você Olha o mamão bombom, te fazendo enlouquecer Olha o mamão bombom, te fazendo enlouquecer Corta o samurai, ó o samurai, faça o facão Ó o samurai, garotão, ó lá, e não pode ver sangue nenhuma Melancias que são doces, tem o mel na sua bola Eu cortei um pedaço, ela lançou na bolsa Eu corto um pedaço, ela lança na bolsa Eu lanço na bolsa, pedaço pra tu, eu corto um pedaço Ela lança na bolsa, pedaço pra tu Vem provar, vem provar, vem provar Vem provar, vem provar Vem provar, vem provar